Chegou aquela hora mais aguardada para muitos telespectadores do Rio Grande Rural. É a receita da semana. Vamos aprender a fazer uma geleia para dar um sabor a mais naquele prato especial. Vamos ver? E hoje eu vou ensinar a receita de geleia de bacon com cebola. Para essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. 500 gramas de bacon picado. 3 cebolas médias picadas. 5 colheres de sopa de vinagre balsâmico. 1 1⁄2 xícara de açúcar mascavo. E 2 colheres de chá de sal. Então nós vamos iniciar o preparo da nossa receita colocando o bacon picado para fritar em uma frigideira. Quando o bacon já estiver dourado nós retiramos da frigideira e reservamos. Depois de retirar o bacon então nós vamos utilizar a mesma gordura que nós fritamos para fritar a cebola. Quando a cebola estiver dourada nós acrescentamos 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico e mexemos bem até absorver. Depois que a cebola absorveu bem o vinagre nós vamos acrescentar o restante do vinagre balsâmico. São 3 colheres. O açúcar mascavo. E as 2 colheres de sal. Vamos misturar bem. E deixar alguns minutinhos até que o açúcar dissolva bem. Depois de dissolvido bem então o açúcar nós vamos acrescentar o bacon e deixar cozinhar por mais 2 minutinhos. Então essa é a nossa receita pronta de geleia de bacon com cebola. E você pode utilizar essa receita para acompanhar e também incrementar vários pratos como torradinhas, hambúrgueres, carnes, queijos e entre outros. Você pode armazenar a geleia na geladeira em um vidro fechado por até 3 dias. Música 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 Música